O Samba vai te pegar O Samba vai te pegar Vem e me pique, vem cantar O Samba vai te pegar E manda a palma da mão O Samba vai te pegar O Samba vai te pegar Passo no brilhante, passo mais de qualquer luz Me dispara, abri-me sobre os mundos de Jesus Eu não sei Vizendo como Deus, trabalha na mitologia Trazando o sacrado ao desse corpo que profia Todo mundo O Samba vai te pegar Vem e a luta, abri-me sobre os mundos de Deus Eu não sei O Samba vai te pegar 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 Música 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 Música